E uma das coisas que a gente tem que focar também é o seguinte, beleza, você entendeu que você tem que reconhecer risco. Não adianta, você não consegue andar sem reconhecer risco. O segundo passo, o segundo erro que às vezes eu vejo várias pessoas cometerem é não especificar, entender bem quais são os riscos que estão ali presentes e como ocorrem as exposições. Olha, isso daqui é algo que às vezes eu pego situações que eu vejo, enquadramentos de insalubridade, que eu fico abismado de como alguns profissionais fazem isso e como eles estão dando tiro no próprio pé. Como eles estão conseguindo fazer algo que me beira a loucura, a insanidade. Que é o seguinte, o que acontece? Quando você vai para o anexo 13, não é só porque é qualitativo que a pessoa usou ou tem o produto químico ou executa uma atividade que tem o produto químico ali, que você tem que enquadrar. A primeira coisa que você tem que entender sobre os agentes químicos é o quê? É que você tem que o quê? Você tem que entender se há uma exposição significativa. Isso é primordial. Você tem que entender que se tem uma exposição significativa. Não adianta de nada ter a atividade descrita no anexo 13, porém o trabalhador não fica exposto de maneira significativa. Imagine só, tem lá, manipulação de hidrocarbonetos aromáticos. E esse trabalhador utiliza um solvente que contém uma mistura dos isômeros do trimetilbenzeno, que é um hidrocarboneto aromático que não está no anexo 11. Imagine só que esse trabalhador utiliza esse solvente, mas com um controle de engenharia em que não há exposição desse trabalhador. Ou seja, ele está totalmente enclausurado, em que não há exposição. Então, por mais que esse trabalhador manipule um solvente que contém o hidrocarboneto aromático, que é o trimetilbenzeno, se não há exposição, não há enquadramento. Isso tem que entrar na sua cabeça. Isso tem que entrar na sua cabeça. Vou te dar uma outra situação. Imagine só que você tem um trabalhador que utiliza óleo mineral para lubrificação de engrenagens. E ele faz isso habitualmente, periodicamente, dentro da rotina de trabalho dele. Mas a única coisa que ele faz, ele vai pegar um vidro, um dosador de óleo mineral, ele vai usar uma luva com ceácea, tem tudo ali que comprova a eficácia dessa luva, e ele simplesmente goteja os óleos minerais para lubrificação dessas engrenagens. É muito comum, no meio rural, por exemplo, muito comum, mecânico de manutenção que faz uso disso. Em momento algum, esse trabalhador está exposto a óleo mineral, porque esse óleo mineral não evapora e entra no nariz desse trabalhador. Ele não evapora e entra no nariz do trabalhador. Ele não tem exposição dérmica, porque eu já falei, ele usa o EPI, ele usa uma luva comprovadamente eficaz. Então, não existe enquadramento. Não é possível enquadrar o adicional de insalubridade. E quando a gente vê situações em que há enquadramento geral, a torta direita, sim, porque, literalmente, as pessoas não entendem. Elas não têm segurança, então elas vão direto para o anexo 13. Mas sequer se atentam a essas condições mínimas que eu te falei aqui para o enquadramento do anexo 13. Então, o que eu quero te ajudar a tomar uma decisão aqui, o anexo 13 não pode ser uma bengada para você tomar decisão. Quando eu estou falando isso, parece algo que é de outro mundo, ou às vezes você vai além, mas eu já sei disso. Mas quantas vezes você usou esses argumentos para contestar algo que estava errado? Quantas vezes você utilizou esses argumentos que eu estou te falando aqui para tomar uma decisão de algo que realmente faz a diferença na sua carreira profissional? Então, isso que você tem que ficar em mente. É isso que muda o jogo para muitos de vocês. E outra coisa que muitas pessoas cometem que são erros capitais no nosso anexo 13 é não entender bem esse anexo 13, não ler a estrutura dele e ler a primeira frase que está descrita lá no inicinho do anexo 13, que é falando o seguinte. O anexo 13 da NR15 deve ser utilizado somente se a substância não estiver no anexo 11 ou 12 da NR15. Ou seja, caso a substância tenha um limite de disposição ocupacional estabelecido em seu anexo 11 ou 12, o enquadramento é quantitativo. Preste atenção nisso. O enquadramento é quantitativo e não deve-se utilizar o anexo 13 para essas substâncias. Então, muitas vezes eu vejo aí enquadramentos de hidrocarbonetos aromáticos para um monte de solvente. Eu não sei se você sabe, a grande maioria dos solventes que são hidrocarbonetos aromáticos utilizados no dia a dia industrial, que na maioria das vezes são os chilenos, etilbenzeno, culmeno, estireno, eles estão no anexo 11. E não cabe enquadramento qualitativo. Não cabe. E aí você tem que fazer um enquadramento quantitativo.